Então é assim, picante! Não, isso não contes! Sim, sim! Vai ter que ser! Ok! É um desafio igual ao que eu fiz com o Toy do picante. Tu gostas de picante? Iogurte serve? Não há leite? Vai ser demais então! Serve o iogurte? Gostas picante? Não sei, acho que sim! Não há leite, experimentamos! Acho que sim! O desafio teu é uma ordem! Ai obrigada, mesmo não gostei de picante! Nem que tivesse aqui queijo! Eu não, eu comia! Isto é piripiri! Sim! Toma, tu é comer! Temos de partir ao meio, não é? Melhor partir ao meio! Toma aqui! Tu é que sabes comer! Sim! Eu não sei! Ai meu Deus! Só para provar que tem picante aqui deste lado! Eu acho que isto não tem picante aí! Está aqui! É lá, sem medos lá! É sim, já! Foi como? É lá! Oh yeah! Uh! 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 E esse não tinha picante! Isto não tem picante! Mas está muito picante! Uh! Toma, toma! Eogurte queres? Ou água? Isto te cuida! Como é? É muito! Que nível? De 0 a 10 qual é o nível picante! Deixa-me provar! Eiii! Para mim é... Ah tá a passar aqui agora. Ah! É tipo o leite. Pode subir água? Sim. O leite era melhor, acho que ajuda. Olha o figueiro. Calma que ele vai desmaiar. Ah tá aqui leite. Tu gostas de picante? Gosto. Tá aqui leite, tá aqui leite. Quem é que ele devia? Ui ui ui. Toma, toma, toma. Então? E eu gosto de picante, ah? Eu gosto de picante. Eu não, eu atreio. Ah, olha aqui. Vê, vem, ajudaste-te. Depois já não perco. Então, filha, não gostaram do meu desafio matinal? Ai, oh, Carolina nunca mais. Não gostaram? Carolina, nunca mais. Porquê? Mas não acho que não é isso.